de jovens e adultos, procurando desenvolver no aluno habilidades que eu torne protagonista da história de sua cidade, estado, região e país agradecendo as presenças das autoridades, civis e militares nosso presidente da câmara, Pedro Alcântara Filho e mais vereadores, Aguinaldo Meira presença do prefeito Isaac Cavalho e aqui a fanfarra do Colégio Estadual Arthur Oliveira vamos aplaudir, recebemos aplausos, maravilha é o 7 de setembro de Juazeiro, cada dia, cada ano mais bonito trazendo o público para a nossa orla mostrando que o nosso povo tem realmente amor por nossa pátria civismo acima de tudo e aí vem o Colégio Estadual Lomoto Júnior iniciando o desfile o pelotão que vem com a faixa com o tema desbravando o semiárido eu sou o espelho do meu lugar e aí vem o sol 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 O que é isso? 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 O que é isso?